Bom dia, queridos alunos do primeiro aninho, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. E aí, estão espertos, com muita energia para nossa aula de hoje? Nossa aula hoje vai ser bem legal, nosso conteúdo, tá bom? Hoje nós vamos começar na nossa aula de geografia, falando de um assunto bem interessante. Com certeza vocês convivem com isso e vamos já começar a nossa aula, tá bom? Com a professora Lana Ferreira. Então, vamos lá? Então, o conteúdo da nossa aula de hoje será falar sobre os materiais e seus objetos. O conteúdo é o trabalho como atividade transformadora da paisagem, não é? Então, a habilidade da nossa aula de hoje será descrever e comparar diferentes tipos de moradias ou objetos de uso cotidiano, como brinquedos, roupas, mobiliários, considerando técnicas e materiais utilizados em sua produção. Nós podemos perceber que ao nosso redor estamos cercados por diversos objetos de diferentes formas, diferentes tipos de materiais. E nós vamos aqui na nossa aula descobrir quais são, de que esses objetos são feitos, de onde eles vieram, tá bom? Vai ser um assunto bem legal e interessante, tá bom, criançada? Então, vamos começar primeiro falando, não é? Vamos esclarecer um pouco qual é a diferença entre objeto e material. Vamos ver? O material é tudo aquilo que utilizamos para construir os objetos, então ele é a nossa fonte primária, é a base de tudo, tá bom? É a base da produção dos objetos, é o material. E o objeto, ele é o corpo fabricado para determinado fim, então o objeto já é aquele produto já pronto para que a gente possa usar, utilizar, tá bem, crianças? Então, vamos ver alguns exemplos de objetos e de que materiais eles foram feitos, vamos lá? Primeiro, nós vamos fazer um resumo, um resumo das moradias, vocês lembram que a gente já aprendeu daquela aula de moradias, construções, do que é que cada moradia é feita? Pois é, então ele se encaixa muito bem nesse assunto, tá? Nesse assunto de material e objetos. Porque nós podemos perceber que cada moradia, como a gente já viu na aula, cada moradia pode ser feita de um tipo de material específico, não é? Como, por exemplo, a palafita. A palafita, ela é feita com a parte da madeira, não é? São usados, no uso da sua construção, é usada principalmente a madeira. Os barracos, eles são construções feitas com diversos tipos de materiais, não é? Diversos tipos de materiais que são descartáveis, como papelão, isopor, plástico, não é mesmo? Também a moradia de pau-pique, usada também com produtos, a partir de materiais naturais, como a madeira, né? Do bambu, a palha, a construção de alvenaria, que são aquelas construções feitas de tijolos, telhas, não é? O cimento, então o cimento, ele vem da mistura da argila com outros elementos, o tijolo, essas construções também. O edifício também tem as construções da alvenaria, a oca também, que ela é feita a partir de galhos, madeira, e o iglu, né? Que é o material utilizado, é o gelo, a neve. Então, nós podemos perceber que tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor, ele é construído a partir de certos materiais, tá bom? Então, nós vamos ver agora com mais detalhes de onde vêm esses materiais, tá, crianças? Então, nós vamos ver aqui agora alguns objetos que são feitos de madeira, que vocês conhecem muito bem, podem existir nas casas de vocês, ou vocês já viram, não é? Como, por exemplo, uma cadeira de madeira, uma cômoda, não é? Um brinquedo de madeira, um caixote de madeira, lápis que vocês sempre utilizam para fazer as atividades, também é de madeira, as coleções que vocês utilizam para fazer as pinturas dos desenhos, não é? Das gravuras, também é feita a partir da madeira. E de onde é que vem a madeira? Nós vamos ter que conhecer, não é? Então, de onde vem a madeira, crianças? Então, não é estranho para vocês que a madeira venha das árvores, as árvores que são encontradas nas florestas, não é? Então, as árvores são cortadas e são levadas para as fábricas, não é? Lá nas fábricas, eles vão fazer todo o tratamento dessa madeira, vão fazer a limpeza da madeira, vão descascar a madeira, vão cortar elas em picadinhos, não é? Até que consigam transformar essa madeira, não é? Essa matéria-prima em objetos para o nosso uso, tá bom? Aí, esses objetos vão ser construídos nas indústrias e levados para as lojas, para os supermercados, para que a gente possa comprar esses objetos, tá bom, crianças? Bom, o papel também vem da madeira, vocês sabiam? É verdade, ele vem da madeira, olha só aqui alguns exemplos de materiais, de objetos que vêm da madeira também, como aqui ó, a caixa de papelão vem da madeira, não é? As folhas de jornais, as folhas que nós utilizamos nos nossos cadernos, as folhas, a capa do livro, os lenços que nós usamos também para a nossa higiene, então tudo isso vem também da madeira. Mas vamos descobrir como é esse processo para se fazer o papel? Bom, aqui temos alguns tipos de papéis, tá? Que nós utilizamos de diferentes formas, por exemplo, nós temos o papel jornal, que ele é utilizado principalmente para fazer o jornal, não é? Aquelas folhas de jornais. Também nós temos o papel craft, que é um papel que parece da cor da madeira mesmo, ele é usado principalmente para fazer caixão, caixas de papelão, ele é usado para fazer embrulhos, envelopes, tá bem? Então ele é muito usado para isso, ele tem uma certa resistência, ele é um papel mais resistente, tá bom? Também nós temos o papel fotográfico, que é um papel usado para fazer a fotografia, não é? Para poder imprimir fotos, então as fotos que vocês têm em casa, no porta-retrato, elas são diferentes do papel que a gente utiliza, que é utilizado no caderno, no livro, tá bom? Ele tem uma característica específica, ele é mais brilhoso, ele é mais, como vamos dizer, ele tem mais resistência, ele tem mais durabilidade também, tá bom? Ele é impermeável, ele não absorve a água com facilidade. Então também temos outro tipo de papel, que é o papel revista, que são esses papéis que vocês veem nas revistas, nas páginas. Pois é, o papel revista também é um tipo específico de papel. E também nós temos o papel reciclado, não é? Que nós devemos consumir mais esse tipo de papel, porque nós vamos estar, quando a gente consome mais esse tipo de papel reciclado, nós estamos contribuindo para a proteção do meio ambiente, não é? Pois se a gente utiliza um papel que pode ser usado novamente, reciclado, então a gente está contribuindo para que as madeiras das árvores não sejam exploradas, não sejam derrubadas, cortadas, preservando assim as florestas. Então vamos ver aqui, de onde vem o papel especificamente, não é? Bom, o papel ele é feito a partir da celulose, que é retirada das árvores. Isso mesmo, na madeira da árvore existe as fibras de celulose, que são, é uma massa branca, tá? É uma massa pastosa branca, que ela vai, que ela vai servir como, na transformação do futuro papel, tá bom? Então, a celulose, ela é tirada da madeira das árvores, aí a pasta dela é prensada, é prensada e seca nas máquinas. Depois, essa pasta de celulose, ela vai se transformar em grandes folhas. Essas folhas serão cortadas e empilhadas. Então, essas folhas vão ser impressas para diversas finalidades, como a gente viu, né? A gente viu diversos tipos de papéis. Então, depois que são feitas essas especificidades de papéis, depois que essas fibras de celulose são transformadas em papéis de vários tipos, são levadas para as lojas, para os supermercados, para quê? Para a venda e o nosso consumo, não é? E então, depois, quando a gente já utiliza esses papéis, não precisa mais deles, nós podemos jogar no lixo, no lixo seleto, no lixo de reciclagem de papel. E então, esse papel que foi usado por nós, como as folhas do caderno, o livro, aquele livro usado que você talvez ache que não precise mais. Então, essas folhas desses materiais de envelope, de papelão, caixa, então, esses materiais vão ser reciclados novamente, tá bom? E então, esse papel vai seguir para a fábrica, esse papel que a gente utilizou, que a gente descartou, ele vai ser novamente levado para a fábrica e vai ser usado novamente para outras construções de outros papéis, que é o papel reciclado, tá bom, criançada? Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá, vamos seguir. Também nós temos aqui objetos feitos de plástico, isso mesmo. Ele serve para várias finalidades, não é? Os objetos de plástico servem para várias finalidades. E como nós podemos ver aqui, esses produtos, eles podem vir de diversas formas. Eles podem vir de uma forma mais dura, não é? Bem sólida, resistente. Eles podem vir de uma forma mais maleada, mais flexível, né? Mole, onde nós podemos mexer, dobrar com mais facilidade. Então, vejamos aqui alguns objetos. Nós temos brinquedo, telefone, talheres, colher, faca, garfo, garrafas, copos. Então, mangueira, o óculos, os copos descartáveis. Todos eles são feitos de plástico, não é? E muitos outros objetos também. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, que esse copo de plástico, ele é feito de um material que o deixa mais resistente, não é? E esse outro copo descartável, ele já é mais flexível. A gente pode amassar com mais facilidade, não é? Do mesmo jeito, a mangueira, que ela é mais flexível. A gente consegue dobrar, consegue fazer curvas com esse material, não é? Com esse objeto, a mangueira. E já outros, a gente não pode fazer isso. Como, por exemplo, o telefone, ele já é mais duro, resistente, bem sólido. E outras opções também. Agora, vamos ver aqui outras opções, não é? Outros objetos feitos de plástico, não é? E aqui diz que o que podemos observar é que um mesmo material, no caso o plástico, com o plástico a gente pode fazer diversos objetos, não é? Diferentes objetos que podem apresentar diversas características, duros ou flexíveis, transparentes, opacos, coloridos, como estamos vendo aqui, não é? O cano, que ele é bem duro, bem resistente, não é? Já diferente da sacola, da sacola plástica, que ela já é bem flexível, dobradiça também. Então, nós temos vários exemplos de plástico que tem diversas formas, como nós podemos ver aqui, tá bom? Agora, vamos para onde vem o plástico. Vocês sabem de onde vem o plástico, crianças? Pois bem, o plástico, ele vem do petróleo. E onde é que a gente acha petróleo? O petróleo, ele é achado na natureza, nas profundezas do solo, nas profundezas do mar. Então, nesses locais bem fundos da terra, nós podemos extrair o petróleo, não é? Tirar o petróleo. E aí, o petróleo misturado com outros elementos, ele pode se transformar no plástico, não é? Então, vejamos aqui, o ciclo de vida do plástico. Então, os plásticos são produzidos a partir do petróleo, daí, esse petróleo, ele é levado para as indústrias, lá, esse petróleo vai ser refinado e vai se transformar em uma matéria-prima do plástico. Daí, a resina plástica, ela vai ser moldada de diversas formas, não é? Chegando ao objeto que deve ser feito, como garrafa, ou garrafa, ou copo, ou talher, ou brinquedo, ou algum objeto de decoração, tá bom? E daí, esse plástico, ele é reciclável também, crianças. Do mesmo jeito que o papel é reciclável, o plástico também é. Então, se você jogar o plástico no lixo, no lixo seleto de plástico, ele vai ser levado para as fábricas, para as indústrias, e vai ser reaproveitado, não é? Com ele, vão se produzir outros novos produtos de plástico, que também vai fazer muito bem para a natureza, tá bom? Agora, vamos falar dos objetos de vidro, os objetos que são feitos de vidro. Vejamos aqui, uma jarra de vidro, um perfume, não é? Um espelho, o para-brisa de um carro, garrafas de vidro, a lâmpada, os copos, decoração de casa. Então, são objetos, alguns objetos que são feitos de vidro. Mas agora, vamos descobrir. De onde é que vem o vidro? Vocês imaginam? Pois bem, o vidro também, ele pode vir. Ele também, a gente pode extrair ele a partir dos recursos da natureza. O vidro, ele pode ser tanto encontrado nas rochas, tá? No solo, como ele também pode ser feito a partir da mistura da areia, mais a solda, não é? Então, vamos ver aqui o ciclo de vida do vidro. A fabricação do vidro é feita a partir da areia, tá? Ela é feita a partir da areia, mas ela também pode ser encontrada nas rochas. A própria natureza também consegue produzir o vidro, mas ele é produzido em pequenas quantidades. O vidro mesmo que nós utilizamos, que existe em todos os lugares que nós podemos estar, não é? Em casa, na escola, em outros lugares. Eles são feitos principalmente a partir da areia com outros elementos, tá bom? Então, o vidro que é produzido, ele é produzido nas indústrias, não é? Ele vai para as vidrarias contendo elementos de areia, porque a areia, ele é o principal material para a fabricação do vidro, é a areia. Então, esse vidro, quando essa areia, com outros elementos, quando ela é super aquecida, a altas temperaturas do fogo, ela vai se transformar em vidro, tá bom? Ela vai se transformar em vidro, e aí, dessa forma, nós podemos usar esse vidro que está em forma líquida, e com moldes e jatos de água bem fria, vai se transformar em um vidro bem sólido. E do jeito que a gente, que a indústria quiser fazer ele, tá bom? Em forma de copo, de jarra, de garrafa, tá bom? E daí, o produto final chega ao consumidor, chega às pessoas, aos clientes, não é, crianças? Daí, esse vidro pode também ser reciclado. Quando é colocado num lixo, num lixo seleto de vidro, ele também vai ser reciclado, ele vai voltar para as indústrias, aquele vidro da garrafa que nós não usamos mais, do copo que quebrou, que nós não usamos também, da xícara. Então, esses materiais, quando a gente joga no lixo, no vidro, ele vai voltar para as fábricas, e vai ser reutilizado, não é? Ele vai ser transformado, na verdade, ele vai ser transformado em outros objetos de vidro, tá bom, crianças? Agora, vamos para a nossa atividade de classe, tá, meus amores? Vamos colocar em prática o que aprendemos dessa aula de objetos e materiais, tá bom? Então, vamos lá, na primeira questão diz o seguinte, de acordo com o que você aprendeu na aula sobre os materiais e objetos, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas. Então, a letra A diz o seguinte, com o mesmo material, pode ser feito diferentes objetos. Então, é verdadeira essa afirmativa? Com o mesmo material, por exemplo, com o vidro, não é? Com o material vidro, pode ser feito diferentes objetos? Sim, com certeza, como nós vimos, né? Pode ser feita a jarra, o perfume, não é? O vidro de perfume, copos, enfim, vários objetos. Agora, vamos para a letra B. Um mesmo objeto pode ser feito de diferentes materiais. Agora, vejamos o contrário, né? Será que um mesmo objeto, ele pode ser feito de diferentes materiais? Por exemplo, um copo. Um copo, ele pode ser feito de plástico, de vidro, ou o que vocês acham? Pode? Sim, é claro que pode, não é? Muito bem. Agora, aqui na letra C. O objeto lápis é feito do material de vidro? Então, é isso mesmo? O lápis que vocês utilizam para escrever as tarefas de vocês, ele é feito de vidro, crianças? Não, não é feito de vidro. Falso, não é? E aí, vocês lembram do que é que o lápis é feito? De qual material? Isso, da madeira. Vejamos a letra D. O material plástico é encontrado diretamente na natureza. Então, nós conseguimos encontrar o plástico só no ponto de ser transformado em objetos na natureza? A gente consegue encontrar o plástico na natureza só no ponto de levar e transformar em produtos, em objetos? Não! Então, o plástico, ele é encontrado, ele é feito a partir do petróleo com outros elementos, não é? Então, do petróleo se extrai certo elemento que é misturado com outros elementos na indústria, que assim se transforma em plástico, não é, crianças? Então, muito bem. Então, está errado, falso. Letra E. O material vidro pode ser encontrado na natureza ou fabricado na indústria. Então, o que foi que a gente aprendeu sobre o vidro? A gente pode encontrar o vidro na natureza? Sim, vocês lembram, não é, que a professora falou? Então, as rochas, não é, principalmente aquelas rochas vulcânicas, elas conseguem transformar seus pedaços em vidro, não é? Então, as rochas conseguem sim, a gente consegue sim achar vidros nas proximidades das rochas. E também, o vidro, ele pode ser construído, pode ser feito na indústria, não é? Com o uso da areia, areia é o principal material na construção do vidro, não é? Da areia, da soda, não é? Do cal, então, esses elementos misturados vão formar o vidro. Daí, esse vidro, ele pode ser feito para diversas finalidades, para construir diversos objetos, não é mesmo? Então, verdadeiro. Segunda questão. Sabemos que a partir de certos materiais, se produzem os objetos que usamos. Com isso, relacione cada material aos seus componentes encontrados na natureza. Então, vamos lá, crianças. Nós temos aqui letra A, madeira, letra B, papel, letra C, plástico e letra D, o vidro. Nós vamos relacionar, não é? Cada material ao seu, aonde ele é encontrado. Então, vamos lá. Aqui. Ele é feito a partir da extração de petróleo encontrado no fundo do solo ou no fundo do mar. Nós estamos falando de quem, criançada? Exatamente. Nós estamos falando do plástico. Muito bem. Letra C. Agora aqui. É encontrada nas árvores das florestas. Estamos falando de quem? Exatamente. Da madeira, letra A. Bom. Produzido a partir das fibras de celulose que existem na madeira. Então, a fibra de celulose que é encontrada na madeira, que é uma pasta branca, não é? Que vai fazer o quê? Ela vai produzir o quê? Exatamente. O papel. Muito bem. Letra B. E a última. Feito da mistura de areia, soda e cal, sob fogo de alto aquecimento. Estamos falando de quem, criançada? Daquele material que é feito a partir principalmente da madeira, da areia. Exatamente. Do vidro. Letra D. Muito bem. Terceira questão. Aprendemos que as moradias podem ser feitas de diferentes materiais. Então, ligue cada moradia ao seu material de construção. Então, vamos lá, criançada. Nós temos aqui os materiais madeira, o material gelo, neve e o material areia. Então, essa casa aqui de alvenaria, ela é feita de quê? De um dos materiais, a areia, não é? Muito bem. Agora aqui, essa palafita, ela é feita principalmente de qual material? Exatamente, da madeira. E o iglu, não é? Que são aquelas moradias das regiões bem geladas, das regiões polares. Exatamente, da neve. E vamos agora para a nossa última questão, que diz. Observe com atenção os objetos e marque M para o objeto de madeira, não é? Que é produzido a partir da madeira. P para o objeto de papel, que é produzido a partir do papel. PL para o objeto de plástico. E V para o objeto de vidro. Então, vamos lá. A garrafa que vocês estão vendo aqui nessa imagem, ela é feita de qual material, crianças? Muito bem. Ela é feita de vidro. Então, vamos colocar a letra V. Agora aqui, esse livro, ele é feito do papel. Então, letra P. Muito bem. Esse brinquedinho que está, assim, bem alta, não é? Entre vocês, crianças. Esse brinquedinho aqui, ele é feito a partir de qual material? Exatamente, do plástico. PL. Então, essa última imagem vai nos... É a mesa. E essa mesa, ela foi produzida a partir de qual material, crianças? Muito fácil, não é? Madeira. M. Então, muito bem. Vamos revisar nossa aula? Nós aprendemos sobre as moradias, nós revisamos as moradias e suas construções, não é? O foco de mostrar que as moradias, elas são feitas a partir de certos materiais. Nós aprendemos também de onde vem esses materiais, não é? A madeira, o papel, o plástico, o vidro. E quais objetos eles produzem. Então, é isso, crianças. Muito obrigada pela participação de vocês. Continuem estudiosos. Espero que vocês tenham entendido bem sobre os objetos e de onde, de que são produzidos. Observem ao seu redor. Tentem aí, como tarefa de casa, descobrir, não é? Dizer qual é o objeto... Que objeto vem de qual material, não é? Por exemplo, o sofá que vocês estão aí sentadinhos. A TV. Vem de qual material? Vamos pensar nisso? Pois então, aí está a tarefinha para vocês fazerem em casa. Então, um grande beijo, crianças. E eu aguardo vocês na próxima aula, tá bom? Beijo da Tia Lana e até lá! Tchau, tchau.